Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos na Praia de Mamucabinhas a apenas 10 quilômetros ao sul da Praia dos Carneiros e a 110 quilômetros da capital Recife, a Praia de Mamucabinhas que pertence ao município de Barreiros vocês vão vendo aí na frente fica a foz do rio Ilhetas e Mamucabas e lá na frente está a cidade de Tamandaré e mais uma vez vamos seguir com esse vídeo por essa praia sensacional aqui de Barreiros e eu vou te mostrar uma parte dos arrecifes que ficam aqui na Praia de Mamucabinhas onde se formam piscinas naturais, então vocês vão vendo aí a foz desse rio que é incrível com essa faixa de areia enorme e para chegar aqui é muito fácil, inclusive no vídeo anterior que foi da Praia de Boca da Barra eu mostrei como é fácil chegar até a foz desse rio e vamos dar continuidade nesse vídeo eu vou mostrar a vocês toda a extensão da Praia de Mamucabinhas até chegar na Praia do Porto Nassau em Barreiros lembrando aí o que eu sempre gosto de ressaltar, pois ainda tem muitas pessoas que não sabem Barreiros tem 3 praias essa aqui é mais ao norte, que é a Praia de Mamucabinhas e já faz a divisa contra Mandaré ao meio fica a Praia do Porto Nassau e ao sul a Praia de Valdo Una e desde já eu peço a vocês que deixem aí o teu like para fortalecer o canal se inscreve se não for inscrito, ative o sininho para receber novos vídeos e se puder compartilhe esse vídeo com seus amigos, assim você vai estar nos ajudando bastante desde já agradeço a cada um de vocês e logo aqui já começamos a avistar um pouco dos arrecifes que ficam próximos aqui da areia como vocês estão vendo aí na imagem Mamucabinhas é o seguinte, nessa parte mais ao norte da praia é um mar bem calmo, até com a maré alta, aqui é bem calminho a parte mais ao sul da praia ela é um pouco mais revolta, então com a maré alta as ondas ficam bem agressivas e com a maré baixa é mais tranquilo você tomar banho, mas nessa parte mais ao norte ela é muito tranquila então deixa eu chegar mais perto aqui, aqui na frente fica esse pedaço de arrecifes e tem bastante algas por cima vocês percebem também lá na frente tem uma arrebentação de ondas e lá também tem outra barreira de arrecifes e nesse vídeo eu não vou mostrar somente esses arrecifes que tem aqui mas outros que tem mais na frente que é justamente onde formam as piscinas naturais e tem mais piscinas naturais lá naquela arrebentação de ondas é um lugar sensacional pessoal, inclusive eu até gosto de ressaltar em alguns vídeos que muitos dos barreirenses não conhecem esse trecho aqui da praia de Mamucabinhas porque eles vêm muito até a praia do Porto Nassau o acesso até aqui não é tão fácil, pra quem vem pela praia do Porto Nassau tem que caminhar quem tem um carro 4x4 consegue chegar até aqui tem também a opção de vim de bicicleta e é o que eu faço, com a maré baixa fica fácil com a maré alta, tem uma estrada que passa por trás de umas casas que tem nessa praia e dá pra chegar até aqui então a paisagem nessa parte é sensacional agora deixa eu pegar a bike e seguir até ali na frente que tem mais arrecifes e mais uma vez, o que eu já falei em outros vídeos, relembrando aqui também eu sempre gosto de repetir porque sempre tem pessoas novas no canal então não custa nada, eu repeti mais uma vez com a maré baixa, essa parte aqui tem um cenário totalmente diferente da maré alta então na foz do rio principalmente, com a maré baixa, o rio tem a coloração marrom com a maré alta, a água do mar invade o rio e o rio fica com a coloração azul sensacional, então eu acho muito bacana aproveitar também aqui e essa parte norte de Mamucabinhas, na foz do rio Ilhetas e Mamucaba que são dois rios que se encontram e desaguam no mesmo lugar então eu acho incrível com a maré alta e com a maré baixa é esse cenário que vocês estão vendo quando a maré sobe, as ondas chegam até ali em cima na restinga que está do lado direito do vídeo outra coisa muito bonita aqui nessa parte de Mamucabinhas é essa areia bem clarinha que vocês estão vendo e eu acho impressionante outra coisa também é a quantidade de caranguejos daqueles caranguejos amarelinhos quem me acompanha no Instagram já viu algumas fotos deles que nós chamamos aqui de Maria Farinha eu sei que tem outro nome e o nome real não deve ser esse mas do jeito que nós acostumamos a chamar aqui é um caranguejo muito bonito e tem bastante nessa praia aqui de Mamucabinhas então deixa eu entrar um pouquinho aqui no mar para vocês verem que a água é bem cristalina nessa parte e antes que eu esqueça de falar pessoal deixando bem claro que estamos em uma praia deserta tem algumas casas é claro mais para o sul mas essas casas aí são casas de aluguel e as pessoas aparecem mais nos finais de semana então são propriedades aí particulares não tem aqui na praia de Mamucabinhas hotel nem pousada nem tampouco barracas então se você vai vir até a praia de Mamucabinhas traz a sua água e a sua comida porque não tem estrutura nenhuma a praia que fica mais para o sul que é a praia do Porto Nassau ela tem uma estrutura aí aos domingos e feriados mas durante a semana também não tem que é outra praia deserta então captou a dica vamos seguir Música 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 E continuando pessoal vocês veem que aí na frente já tem mais arrecifes e é justamente nessa parte onde tem a maior quantidade de arrecifes que tocam aqui a areia da praia então nesses arrecifes é possível observar algumas espécies de peixes moluscos e crustáceos também tem corais em algumas partes e aqueles arrecifes que ficam mais para dentro onde as ondas estão arrebentando eu conversei aqui com um pescador e ele falou que tem um canal até chegar naqueles arrecifes ou seja, antes dos arrecifes lá de dentro tem um canal que é profundo e daí você só consegue chegar lá se nadar por esse canal ou se pegar uma embarcação porque daí se fosse rasinho até lá eu conseguiria ir andando e filmar para vocês as piscinas naturais que ficam lá dentro mas como tem esse canal eu só consegui mostrar essa parte aqui para vocês então vocês vão vendo aí então deixando claro mais uma vez antes que alguém critique essa parte não tem corais eu estava pisando em cima apenas das pedras que são os arrecifes até porque como eu sempre falo essas áreas já foram bastante exploradas e já mataram os corais daqui a muito tempo então se tivesse corais com certeza não estaria pisando para não danificar e sempre que eu passo por aqui com a maré baixa tem alguns pescadores alguns pescam de mergulho também e vocês vão vendo esse cenário espetacular aqui no município de Barreiros olha só pessoal essas piscinas naturais incríveis e lá na frente fica o canal que é a parte mais funda separando lá os outros arrecifes mais de dentro inclusive tem em Tamandaré o passeio de lanche né com certeza se contratar aí o pessoal pode trazer até essas piscinas naturais aqui que ficam em frente a praia de Mamucabinhas é um cenário paradisíaco como vocês estão vendo com essa água cristalina é muito incrível pessoal então vocês que não sabiam desses arrecifes aqui em Mamucabinhas agora estão sabendo então pessoal pessoalmente que você aqui vai se surpreender com essa praia incrível não só com essa mas também com a praia do Porto Nassau são cenários encantadores então aqui ó caminhando em direção ao sul encontramos as primeiras casas aqui da praia de Mamucabinhas e todas as casas aqui são casas de alto padrão inclusive essa semana eu encontrei anúncio de uma fica mais pra frente com o valor aí de um milhão e quatrocentos mil reais e mais uma vez vocês vão vendo aí esse cenário incrível dos arrecifes lá na frente do canal e logo depois mais arrecifes onde formam aí piscinas naturais é um cenário paradisíaco e mais uma coisa pessoal as casas que tem aqui na praia são poucas não tem muitas casas aqui a estrada que dá acesso a essas casas vem da cidade de Itamandaré e é uma estrada de terra inclusive a estrada que passa por trás dessas casas é uma estrada de terra e como eu falei são casas aí de alto padrão então depois dessa você tem uma parte bem grande sem construção nenhuma depois tem mais uma casa depois mais outra parte sem construção até chegar aonde tem os condomínios então tem algumas casas aqui que alguns famosos já se hospedaram porque pra quem procura sossego conforto em uma praia paradisíaca isso aqui é perfeito muito pessoal então as pessoas como eu já falei em outros vídeos costumam muito procurar as praias mais famosas mas daí as praias mais famosas são as mais badaladas muita gente quer estrutura por perto mas tem muita gente também que quer sossego então estar em uma praia dessa aqui uma casa particular só sua é sensacional sensacional vocês vão vendo aí estou pedalando aqui não tem praticamente ninguém na praia durante a semana é assim com a maré baixa como eu falei a praia de Mamucabinhas ela tem as ondas mais calmas principalmente naquela parte onde eu filmei que até com a maré alta ela não fica agitada mas dessa parte onde eu estou pra frente até próximo a ilha do coqueiro solitário ela com a maré alta tem um mar bem agitado deixando bem claro aí então segue o vídeo pessoal que esse vídeo eu vou finalizar quando chegar na praia do Porto Nassau tchau E daqui nós já conseguimos ver a ilha do Coqueiro Solitário, aquela ilha rochosa imponente que fica na divisa da Praia do Porto e da Praia de Mamucabinhas. E lá no horizonte fica também a Praia de Valdouna, mais ao sul, aqui do município de Barreiros. Logo após a Praia de Valdouna, é a paradisíaca Praia de Gravatá, no município de São José da Coroa Grande. E seguindo aqui por esse cenário paradisíaco, quero mandar um grande abraço aí pro Bebé, que é do Rio de Janeiro. Um grande abraço também pro Gilton e a Bárbara, que são de Salvador, na Bahia. Um grande abraço também pro Adélio Batista, que mora em Matão, no estado de São Paulo, mas já morou na zona rural aqui do município de Barreiros. E um grande abraço aí a todos vocês que estão acompanhando esse vídeo. Muito obrigado, pessoal. É uma honra ter vocês aqui no canal. Tchau. 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 E continuando, pessoal, vejam só que cenário paradisíaco é esse aí na frente, com a Ilha do Coqueiro Solitário e a rocha, que é a Pedra do Conde, no canto direito do vídeo. Vocês viram também que acabou de passar nas imagens aí algas marinhas. Não é sempre, pessoal, que tem tantas algas aqui na praia, hein? Então, dessa vez, tinha bastante, mas não é sempre. E aí, vocês vão vendo na imagem que o acesso até a ilha com a maré baixa é muito fácil. Então, o banco de areia se forma até próximo da ilha e você tem o acesso pra chegar lá. Com a maré alta, só se souber nadar e nadar bem. Mas com a maré baixa, é muito fácil de acessar a Ilha do Coqueiro. Inclusive, tem vídeos lá e a vista de lá é sensacional. Então, se a maré estiver baixa, eu recomendo você visitar a Ilha do Coqueiro Solitário, tomando bastante cuidado pra não escorregar nas pedras, né? As pedras mais baixas, elas são bastante corregadias porque passam a boa parte aí do dia cobertas pela água do mar. Então, algumas pessoas, um ou outro perdido, são contra aí a divulgação de praias assim. Mas é aquela coisa, pessoal, somos até egoístas. Se descobrimos um local desse, não compartilhamos com as pessoas, né? Porque daí Deus criou isso aqui e foi pra nós desfrutarmos. Não foi pra uma ou duas pessoas, não. Foi pra quem quiser vir, entendeu? Aqui é público, quem quiser visitar, pode visitar. E eu sou contra essas pessoas que, de vez em quando, comentam dizendo Ah, não é pra divulgar esses lugares não, senão as pessoas vão acabar e tal. Mas eu passo aqui uma educação ambiental também. O que eu não queria que acontecesse aqui eram construções civis, né? Essas construções da alvenaria e tudo mais aí, que sai desmatando tudo. Mas as pessoas visitarem não tem mal nenhum, pessoal. É só não poluir o meio ambiente. Então, esses lugares têm que ser conhecidos mesmo. Porque isso aqui é um paraíso. A criação perfeita de Deus, essa natureza é maravilhosa. Então, não devemos ser egoístas de conhecermos um lugar desse e não avisar pra ninguém. Então, convido vocês, venham visitar a Praia de Mamucabinhas e a Praia do Porto Nassau em Barreiros. Que são sensacionais. Então, continuando, pessoal, aqui estamos na Pedra do Conde. Essa pedra é uma rocha enorme, divide a Praia do Porto Nassau, que fica aí pra frente. E a Praia de Mamucabinhas. Então, mais uma vista aí da Ilha do Coqueiro Solitário, que fica na Praia do Porto Nassau. Na verdade, aqui, na divisa, né? Das duas praias. Mas é considerada aí como localizada na Praia do Porto Nassau. E daqui, pessoal, vou te mostrar essa estrada que tem, ligando aqui, essa parte de cima da Pedra do Conde, até a Praia do Porto Nassau, porque pela beira da praia não tem como passar de carro. Porque tem as rochas. E daí, quem quiser vir até a Praia de Mamucabinhas, pela Praia do Porto Nassau, tem essa estrada aqui. Se o seu carro tiver tração, você consegue continuar pela Praia de Mamucabinhas. Se não tiver, o carro vai atolar na Areia Fofa, né? Claro. Mas daí, tem essa estrada aqui, tem um mirante, que vocês podem apreciar a vista a partir daqui. E daqui de cima, vocês vão ver a vista sensacional que vocês terão ao chegar aqui. Aí na frente, toda a extensão, quer dizer, quase toda a extensão da Praia de Mamucabinhas, pois ainda tem mais um tanto depois daquele pontal lá na frente, né? Então, a vista aqui de cima é sensacional, pessoal. Agora, olha aí a vista da Ilha do Coqueiro Solitário a partir daqui. E uma coisa, infelizmente, mas eu tenho que falar novamente aqui, é lixo que as pessoas deixaram atrás dessas árvores. Felizmente, né? Inclusive, esse lixo aí já faz uns 15 dias que está aí. E tem algumas pessoas, pessoal, é a minoria, não são a maioria. Se eu falar que é a maioria, eu estou mentindo. A minoria, algumas pessoas perdidas é que vêm aqui e deixam o lixo no local. Infelizmente, pessoas sem educação. Eu fico feliz porque a maioria das pessoas aí não deixam aí lixo espalhado pela praia toda, hein? Inclusive, tem uns tonéis que a prefeitura instalou na beira da praia, aonde o pessoal deposita ali o seu lixo, depois vem o pessoal e coleta aquele lixo. E todos nós sabemos que esse problema do lixo é no mundo inteiro, pessoal. Sempre tem pessoas assim, mal educadas. Inclusive, já vi vários vídeos de outros países, países ricos, onde as pessoas jogam lixo até pela janela do carro na rua. Então, não é coisa só de brasileiro, não, hein? Então, pessoal, como eu já falei, essa estrada vai sair na praia do Porto Nassau. E a estrada que dá acesso até a praia do Porto Nassau vem da rodovia PE60. A entrada para quem vem de Recife fica logo após o Hospital Municipal de Barreiros. Quem vem no sentido Massaéu-Recife vai entrar depois da ponte sobre o rio Una, vai andar cerca de uns 500 metros, vai ter a entrada à direita. Então, 9 quilômetros por uma estrada de terra, mas não é uma estrada ruim, até chegar nessa parte onde eu vou finalizar o vídeo. Inclusive, tem um estacionamento bem amplo aí para os carros. Ainda tem pessoas que dizem aí que o acesso é ruim, mas esse verão o acesso está muito bom. Durante o inverno eu não recomendo, pois realmente, durante o inverno é péssimo. Então, se você não quer atolar o seu carro, não visita aqui a praia durante o inverno, até que eles façam aí a estrada. Mas, durante o verão, pessoal, a estrada está legal para chegar até na Praia do Porto. A não ser que você não queira sujar seu carro de poeira, né? Mas, daí, se não tem esse problema, pode vir que a estrada está legal. Então, vou finalizar esse vídeo da Praia de Mamucabins, chegando aqui com esse cenário paradisíaco da Praia do Porto Nassau. Temos outros vídeos da Praia de Mamucabins e também aqui da Praia do Porto Nassau, que é essa que vocês estão vendo aí na frente. Então, muito obrigado pela companhia, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que Deus abençoe a todos e até o próximo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí